Se beber não digite, pode se arrepender Vai tá provando que não conseguiu me esquecer Tá tentando superar minha ausência Beijando outras bocas por carência Cê finge que não sente nada Mas se contradiz nas mensagens enviadas Cuidado, cachaça na cabeça às vezes é cilada Mostra o print da recaída Quando tiver só eu e você Assim não vai poder negar Que a saudade bateu pra doer Mostra o print da recaída Quando tiver só eu e você Assim não vai poder negar Que a saudade bateu pra doer Estariz Composição do Sonomita Santana Mar...